Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais um dia de vida em tua santa presença. Em teus braços de amor, eu coloco todos aqueles que nos seguem e os que nos seguirão. Toma cada família e vida aqui representada nessa oração. Abençoa esse dia, essa manhã, que seja, Senhor, um momento de realização, de conquistas, de portas abertas, de oportunidade, de felicidade, de amor, de dupla honra, Senhor. Entrega uma unção de conquista, as virtudes do Pai, aonde ela colocar a sua mão, venha prosperar, dar certo, construir, edificar, ser bênção, Senhor, ser resultado de conquista, de vitória, Senhor. Os frutos do seu penoso trabalho, ela venha saborear, que ela venha se deleitar no teu amor, na tua misericórdia, na sua infinita compaixão e graça, porque nós precisamos de ti. Traz o alívio para esse coração aflito. Tira toda a insegurança, medo, apreensão, dúvida, Senhor. Arranca essas dores no corpo, essa enfermidade, essa doença. Traz a cura, traz a resposta para os seus sonhos, para as suas metas, suas petições e orações, que elas venham ser ouvidas, subir como aroma, como incenso suave diante de ti, Senhor, porque nós colocamos tudo em teus braços de amor agora, meu Pai. Em nome de Jesus, atende o aflito, o necessitado, o desesperado. Aquele que não sabe mais o que fazer, são tantos que já perderam até as forças, Senhor, porque não tem uma direção, não tem mais objetivo de vida. O que estão fazendo está dando errado, e o que tentaram fracassou, perdeu, faliu, quebrou. Senhor, restitui, traz o novo, encoraja o teu povo, fortalece o teu povo, dê ânimo agora para eles reconstruírem a sua casa, a sua família, o seu altar, uma intimidade, uma comunhão com o Altíssimo Espírito Santo. Sela-os, renova-os, traz vida e vida com abundância. Abençoa a vida espiritual, sentimental, amorosa. Abençoa essa família, abençoa as finanças, os negócios, o trabalho. Traz, Senhor, o teu favor, o teu auxílio, a tua ajuda, a tua mão forte, o teu poder, e lança por terra as barreiras, quebra os grilhões, destrói as amarras do inimigo, os planos e intentos do homem mau. Sejam eles frustrados, derrotados. Em o nome de Jesus, repreendido. Ah, Deus, dá vitória para o teu povo, honra a fé de cada um. Ajuda-os, Senhor, eu te peço. Recebe, Senhor, cada nome lá nos comentários, meu Pai. Ah, Deus, o Senhor trabalha por aqueles que neles confiam e esperam. Senhor, nós confiamos em ti, nós ligamos a nossa fé em um Deus que é vivo, um Deus de pacto, de aliança, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faz valer o teu poder nessa vida preciosa e muda a sorte deles para melhor. Faça aquilo que eles não podem fazer. Lança o gigante, as muralhas, Senhor, por terra. Tira todo impedimento, pedra de tropeço, embaraço, contenda. Meu Deus, obras de contrariedade. Que essa pessoa venha ser livre para viver o melhor dessa terra, o melhor do Senhor. Eu profetizo que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Toma posse da tua vitória. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam vivificados. Recebam alegria. Recebam a paz de Deus que excede a todo entendimento. Recebam o amor, o refrigério, a calmaria aí nessa situação. A resposta de Deus te alcança agora. Vai ter surpresa. Vai ter milagre. O bendito seja o teu nome, Senhor, por essa dádiva. Glorificado seja o teu nome, por essa bênção que o Senhor entrega hoje. Em nome de Jesus, nós concordamos com essa oração. E você já escreve um amém? Você vai compartilhar com no mínimo três pessoas. E se inscrever nesse canal, se ainda não me segue. Clica nesse coração. Graças e paz. E se inscrever no canal.